12h21, Marcia Lajumar vem aí trazendo mais um recado pra você. Pessoal, presta atenção só nessa super dica. Quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Na TIM é assim. Com o Liberty Controle Express por apenas R$ 29,90 mensais, você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil. Local e DDD com o 41. E tem R$ 10,00 em crédito pra mandar torpedos, navegar na internet e ligar para números de outras operadoras. É simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Se você não é TIM, mude já para o Liberty Controle Express. Se você já é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite. Saiba mais em TIM.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral, volta com você. Beleza, 12h21. Deixa eu me despedir aqui rapidamente da Tatiana Sobreira, que hoje está na Fundação Emoã, mostrando esse trabalho muito bacana que é realizado por lá. Tatiana. É isso mesmo, Amaral. Quero agradecer a família Emoã, a família que te recebe diariamente. Vem aqui na Constantino Nery, bem pertinho da Arena da Amazônia. Você pode também ser recebido com todo carinho e lembre-se, final de ano, quando chega, a gente sempre se emociona. Não somente no Natal e no Ano Novo. Mas faz o seguinte, emocione-se diariamente na sua vida. Sai dessa cama e para de reclamar. E seja picado também por essa agulha da cidadania, que é a agulha que você chega aqui e doa sangue e salva vidas. Inclusive, a sua. Amaral, eu encerro por aqui e fico o aviso. 23 a 29 em comemoração a quem vem aqui doar, salvando vidas, feito você e feito eu. Tchau, Amaral. A comunidade hoje não bate o pé. Bate as mãos de aplausos para quem está aqui. Beleza, Tatiana. Obrigado pela participação bacana hoje, né? Agora lá na Fundação Emoã. 12h23, quero falar para você lá do Jardim Mauá, que amanhã a gente exibe a reportagem que mostra o descaso com muita gente que ainda mora em barrancos. Por aí na capital. Amanhã a gente exibe essa reportagem como destaque de comunidade. Hoje não dá mais tempo, a gente termina o programa agora mostrando as fotos de quem participou com a gente encarando o seu Carlinhos. Está pensando o que, meu amigo? Olha a comunidade encarando o Carlinhos na tela do agora. Em homenagem ao Rei da Selva Combat 4, já está concorrendo a ingresso. Esse aqui vai passando aí. Esse aqui então, hein? Mandou ver, mandou ver. Bonito, hein? Esse aí, Carlinhos, mandou direto para ti, viu? Vai passando aí, diretor. Esse encarou o cachorro. É mais fácil, né? Esse está encarando o ar-condicionado. É a comunidade participando, meu amigo. Olha o garotão aí. Esse é categoria peso-mosco. É aquele fininho. Esse aí está encarando todo mundo também. Eu acho que esse é lutador, viu, diretor? E, caboclo, olha essa cara de mal, rapaz. Eita, beleza. Bacana. Amanhã tem mais a partir das 10h50. A gente está esperando você. Tem mais foto, diretor? Bota mais foto então para rolar. Não fica fazendo loop, não. Tem que estar chegando mais aí? Coloca as inéditas aí. Deixa rolar as inéditas. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais programa da comunidade. A gente espera às 10h50. Está chegando mais aí, olha. Foto nova, o pessoal encarando. Olha, esse está todo aparamentado, rapaz. Rapaz, eu conheço aquele ali, olha. Não é estranho. Tem um aí que eu conheço. Amanhã a gente volta. 12h24, boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho